Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake, galera estamos aqui para mais um vídeo de dicas no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês avanços que você pode fazer pelo mapa para conseguir aquela vantagem de início de round para o seu time. Como esse tópico é muito longo, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os mapas Nuke, Inferno e Dust 2. Na continuação então desse vídeo a gente vai estar conversando sobre Mirage, Overpass, Vertigo e Tren. Mas antes da gente conversar sobre isso, se você não é inscrito no canal ainda, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para você receber notificações de quando eu posto o vídeo. Eu faço vídeos sobre o CSGO durante toda a semana e muitos de vocês que acompanham o meu conteúdo não se inscrevem no canal. Aproveita que você está lá embaixo também, clica no botãozinho de gostei e deixa um comentário. Essa é uma forma fácil e grátis de você apoiar o conteúdo que eu faço. E o comentário escolhido para esse vídeo foi o do Sweets, com Z no final, que falou assim Quem é que fala sobre avanços oportunos para pegar vantagem no começo de round? CT ou TR, avanços oportunos. E é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Sweets, me chama no Discord ou nas minhas redes sociais para você estar encaminhando a sua skin, meu querido. Você não deixou nada aí falando sobre sua arma preferida e tal. Enfim, me chama aí numa rede social ou no meu Discord lá que a gente conversa, tá bom? E se você está querendo ganhar uma skin também, deixa o seu comentário com a dica para o próximo vídeo do canal. Se o seu for escolhido, você vai estar tendo a mesma sorte do Sweets de estar pegando uma skin da sua arma preferida aí, fechou? Mas vamos agora então conversar sobre esses avanços aí. E, mano, eu não vou estar medindo quantos avanços eu falo de CT ou de TR, porque é uma coisa que varia muito do mapa, da forma com a qual ele é feito e etc. Aqui na Nuke, a gente tem que conversar sobre alguns padrões. Primeiro, a HE na porta. Guys, esse avanço aqui na porta é muito bom para você pegar um aqui de início de round, que é simplesmente fazer uma HE aqui. Quando ela abrir, você já vem tentando pegar um cara pela região do Terra ou aqui em cima do HUD, do azul. Outra coisa legal que também dá para você fazer e tentar puxar o timing deles, né, forçar, é ruxar aqui no azul e tentar pegar o cara do CAT. Muitas vezes o CT está vindo aqui com a Morotov na mão, ou com o Smoke, ou com a HE, ou com a Flash, ele não espera que tenha um TR aqui de pronto embaixo. É uma jogada arriscada, é uma jogada arriscada, mas às vezes recompensa. Na região da B, é uma região tanto quanto não tão legal assim para você tentar dar uma first kill de início de round. Ao menos que você tenha uma ALP e queira vir aqui tentar dar um pick lá embaixo. Não existe muita assim uma jogada legal para você fazer aqui na região da B, porque tem muitos ângulos que você tem que se preocupar. Aqui é aquele negócio, como fazer um entry kill, como você fazer a função do entry fragger. Eu tenho um vídeo explicando isso, então se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhada. Eu vou estar deixando o link na descrição e no cartão fixado que fica no canto direito superior da sua tela, tá bom? Outra coisa legal que a gente pode fazer para pegar a first kill aqui na Nuke é a movimentação do Hopps aqui fora, que eu vou ser sincero para vocês, faz tempo que eu não treino, eu treinava mais ela quando eu jogava mais com o meu time, que é o quê? Você pula aqui na escada, vai para o azul, pula aqui em cima, vem para cá, sobe aqui em cima, já errei a movimentação. Espera aí. Eu fiz ela meio pá, porque eu vou ser sincero, a gente não joga muito Nuke, pelo menos não na ranked, assim, é difícil cair uma Nuke, então eu não treino muito ela. Mas ela é uma movimentação que, ó, já fiz ela mais safe. Se você treinar ela por tempo, você pega ela, só o surfzinho ali que ficou meio pá. Mas ela é uma ótima movimentação para você forçar a kill do primeiro cara aqui fora. Outra parada também que você pode fazer para pegar a first kill é na mesma região, só que sem ser tão rápido. Na verdade, você sobe aqui o mais rápido possível e aí você vem com a WP aqui, ó, e crava ali embaixo. Por quê? Se o seu time estiver fazendo uma pressãozinha fora, a WP vai ficar calcada aqui. E aí, quando ele voltar, se ele é um cara bom, ele vai tentar dar um strafe e tals, mas ainda assim você tem a vantagem, principalmente se você tem um 4x4 de monitor, um monitor de 4x4, um 4x4, né? Você vai mirar aqui, ele vai strepar, você pega ele ou ele vai passar diretão e também é uma kill de graça. Agora vamos para o lado CT e o que dá para a gente fazer de CT para conseguir pegar essa first. Mano, é muito simples. A primeira jogada que eu gosto de fazer, se eu estou com respawn, e enquanto eu estou indo para lá, já vou avisando. Guys, respawn é um negócio muito importante quando a gente fala da primeira kill do round, você tem que ter. Então sempre pensa nessas jogadas com o melhor respawn possível. Desce aqui pela B, fazendo esse mesmo caminho que eu fiz. Não quebra esse vidro aqui. Por que você não quebra o vidro? Porque se os TRs virem para o baixo depois, eles vão ter que quebrar e vai fazer barulho. Então você vem pela porta, abre, fecha. Opa, peraí, já fiz errado. A movimentação é você vir, abre a porta, fecha a porta, vem correndo por aqui, vai para o secret. Pode vir correndo, vem correndo. Início de round, faca na mão, corre, chega aqui, puxa a WP e já vem dar um pique aqui. Se tiver um cara ali, você já pega, se não tiver, você já mira ali em cima e tenta trabalhar essas duas posições, tá bom? É uma ótima jogada para você trabalhar a região do fora e ter domínio também. É meio problemático porque o cara da pedra aqui, né? Eu chamo de pedra por conta do ponto 6. Ele pode vir aqui e tentar dar um pique em você. Ou daqui também, tá? Ele tem a visão sobre você ali. Mas para isso você usa da movimentação. Então você vem rapidinho aqui, vê se tem alguém. Se tiver, você já dá o tiro. Se não tiver, você já mira ali em cima e tenta pegar ele, tá? Outra jogada rápida para você pegar a first de início de round é aqui na região do baixo, aqui na região do terra. Você vem, faz uma HE aqui para a porta, a porta vai estourar, você abre atrás dela e pega uma kill. Essa jogada eu faço desde o CS 1.6. Você pode fazer ela de coach. O cara que fez ela no CS 1.6, mano, tem um highlight dele, é o Fênix. Ele quebrou a porta, deu um spray aqui e pegou uns 3, 4 caras, se eu não me engano. Mas enfim, você consegue pegar, dar um duelo com a WP do outro lado se você tiver de AWP. Ou você consegue trocar com um coach ou AK. O perigo, como sempre tem, é ter uma WP e você está de AK ou coach e você acaba morrendo para ele. Outra maneira legal também é você vir aqui pela região do catch, início de round, sempre sobe assim, nessa motion. Olhando para cima, na vertical, você sobe mais rápido. Sobe para cá, vem, faz essa movimentação aqui, surfzinho, cai em cima da caixa e vem correndo para o azul. E abre nesse pixel. Cake, posso abrir aqui? Não. Por quê? Porque pode ter um TR aqui já. Então, você abre sempre aqui. Nunca estende. Pode ter um TR aqui embaixo, um TR ali em cima e ali você tem a desvantagem. Então, abre aqui. Espera, às vezes vem um TRzinho aqui querendo ir para a região do rádio e aí você pega ele passando. Se você sentir que, opa, peraí, está tudo muito quieto e tal, aí você pode vir, dar um strafe, ver se tem alguém. Não tem, você já passa. Mas, de início, você vem aqui e crava nessa região. Não vem até aqui não, tá? Na região do fora, o que você também pode fazer é tabelar uma smoke ali. É uma jogada um pouquinho mais perigosa, tá? Mas, você tabela uma smoke aqui, ó, nessa caixa. Essa smoke vai explodir e você vem e se esconde na beirada dela. Ou você pode vir aqui também. Essa smoke te protege do pedra, né? E você consegue olhar a passagem para o fora. Se eles fizerem uma smoke aqui, você também consegue trabalhar ao redor dela. Se eles fizerem a smoke da passagem aqui, né? Essa smoke para tampar a visão do TR ali da garagem, você pode trabalhar ao redor dela também. Enfim, você tem várias opções aqui para tentar forçar aquela first kill. Tamo aqui no inferno, guys. E a gente já vai começar com aquela flash que eu falo desde... Tá, peraí. Deixa eu fazer assim. CV, show, impact, zero. Tamo aqui no inferno, guys. E a gente já vai começar com aquela flash que eu falo para vocês. Mano, desde 2017, vocês já estão cansados de saber. Vem banana, mira no céu e joga ela. Ela vai bater no muro e você vem aqui e pega os CTs avançando da banana. E, cara, sempre que você fizer, já vem de lado para evitar as flashes dele e tenta fazer um caminho onde você evite também as granadas, as HEs e molotovs que eles podem estar fazendo. Outra jogadinha boa que você pode fazer direto da caverna é uma flash meio. Então, você vem correndo no meio, mira mais ou menos nessa parede, bate essa flash, costa, espera ali explodir e pega alguém no meio. Não tem muito onde você mirar. Você pode mirar aqui, ó, mais ou menos no meio dessa região que eu taquei. É uma flash que você tem que treinar um pouquinho. Então, você vem, mira ela ali, bate e ela vai explodir na região do meio, cegando qualquer CT que estiver aqui tentando dar um pique, ó. Ela vai até ali. Aqui, talvez, ela não segue tanto. Ela tem que ir um pouquinho mais para longe, mas aqui, ó, poderosa. Outra jogada para você conseguir uma first na Inferno de Terra e também é vir pelo MF aqui, ó. Início de round, vem correndo pelo MF. Aqui tem duas jogadas que você pode fazer ao mesmo tempo. Geralmente, os CTs, eles não vão smolcar a região do meio de início. Então, primeira coisa, você pode aparecer no prefire aqui tentando pegar uma AWP ou um coach que tá dormindo nessa região. Depois, você já corre e tenta dar um prefire no Nip, tenta dar um prefire no Xuxa. Você não precisa de granada para fazer isso daqui, porém, você pode utilizar dessa bangzinha se você acha que tem uma AWP no Nip. Mira aqui, os dois botões do mouse apertado e joga. Essa flash vai bater, explodir e é uma pop flash perfeita para pegar uma AWP na região do Nip. Então, só recapitulando. Encosta aqui, mira aqui em cima nesse teto, vai um pouquinho para a direita. Dois botões do mouse apertado ao mesmo tempo para ser aquela granada de média força e joga. A flash vai bater e você aparece atrás dela. Perfeito timing, você consegue pegar o cara ceguinho ali, tá bom? Agora, uma jogadinha, mano, muito marota na região do tapete aqui, que é legal de fazer também, é você vir, você vai fazer todo o domínio dessa região, não precisa vir correndo, tá? É bem de boas. Vem aqui, faz todo o domínio, limpa bonitinho os ângulos. Eu já expliquei sobre isso no meu vídeo sobre prefire e tals. E você vai se encostar aqui. E aí, você mira lá no Nip. Por quê? Porque se o seu time estiver fazendo pressão meio, às vezes o cara do Nip vai querer voltar para trás e vir aqui nessa região, porque é uma região super forte para você segurar essa parte aqui. E aí, se ele não tiver um movimento, se ele for um jogador experiente, ele vai saber que ele tem que ficar aqui. Mas se ele for um jogador mais, como eu posso dizer, novato, ele vai querer vir para trás, pegar um ângulo diferente. E aí, ele está bem na sua mira. E muitas vezes, eles não vão limpar essa região. Se o cara estiver de alto e ele for experiente, ele vai limpar a KWP e talvez te matar, tá? Aí é jogada boa dele, não tem muito o que ser feito, ele é um jogador experiente. Mas se o cara for novato, é uma kill de graça. Agora, vamos para o lado CT. E a Inferno é um lugar onde a gameplay, a team play do seu time, é muito forte para você fazer as primeiras first kills. E você pode, ou você ir lá estar fazendo, pedir a bang, ou você pode pedir para o cara do seu time fazer. A primeira e mais conhecida é a bang do Fallen. Vem aqui na banana, tem a anterinha aqui, mira para a esquerda e joga a bang. Você pede essa bang para o cara do seu time, vem aqui no carro de AWP ou de coco e abre aqui. Você pode fazer o caminho contrário também e vir aqui na muretinha e tentar pegar os caras. Se eles molotovarem carro, que é muito comum, você pode bater uma flecha aqui, uma smoke, ela vai bater e você pega atrás dessa smoke. A molotov, ela vai estourar um pouquinho mais e você vai ter uma brechinha aqui onde você pode ficar os caras na região da banana. Lá no meio, a gente também tem umas jogadinhas muito interessantes que você pode fazer. Eu gosto de vir aqui e travar nessa paredezinha. Eu sei que tem a versão mais boa dessa pop flash, só que eu gosto de fazer essa e sempre dá certo para mim. Que é o que? Você mira aqui no telhado, mais ou menos nessa região e tanca uma pop flash ali. Ela vai bater e vai cair no meio. Essa pop flash é muito forte para os terres e você pode fazer ela de mid round. O cara fica totalmente cego. Se ele está aqui na região do rato, ele vai ficar cego também. Enfim, é uma boa para você dar aquele pique mid round se você achar que tem algum terres na região do meio. Sim, é uma flash que depende do timing e tudo mais. Ela cega, mano, até mesmo o cara que está aqui, ela cega muito essa flash. Então, usem e abusem dela. Outra que você pode fazer também é aqui nessa parede. Você encosta aqui, mais ou menos a gente tem essa vassoura. Dois botões do mouse apertado, mira na parede, corre e joga. Ela vai explodindo no meio e você aparece com ela. Ela fica bem ali na região do meio, cego os terres que estão aqui. E aí é fácil de você também tentar buscar uma first kill. Essa flash aqui é muito melhor, tá? Então, eu prefiro fazer com ela. É mais legal para mim. Outra maneira de você pegar uma first kill aqui no meio. Cara, de início de round você smokeou aqui. Você pode trabalhar ao redor da smoke. Não faça esse smoke que eu fiz. É daqui de trás. Mas, enfim, mira aqui na região do campanário e espera o TR descer. Geralmente, o TR desce e mesmo que ele saiba que você pode estar ali, a vantagem é sua. Então, você vai ver ele primeiro do que ele te ver. Fica mirado aqui. E, às vezes, ele desce em Narnia e você consegue pegar uma first kill fácil aqui, tá bom? Outra coisa legal que você pode fazer é a flash do Fallen para o MF. Pede para um cara do seu time vir aqui ou venha você e pede para ele avançar lá no campanário. Faz essa flash. Essa flash, na real, ela foi um pouquinho errada. Espera aí. Aí, foi. Mira aqui em cima. E aí, você vem correndo, abre a região do campanário e pega um TR cego, vários TR cegos nessa região. Muito boa para você fazer de início de round quando o seu time não está batendo no MF. Aqui na região do tapete, não tem muito a se dizer. Eu gosto de fazer o quê? O que você pode fazer aqui é vir na seca mesmo e pedir para um cara do seu time jogar na região do campanário. Você fala, mano, vamos bater tapete? Vem um cara aqui e fica na região do campanário olhando mais ou menos desse pixel aqui. E você vai aqui nessa região das escadas. Você pode vir ter a WP. Hoje em dia está muito comum vir a WP aqui e tentar mirar lá no fundo e esperar um cara vir. Se ele vir, você pega. Se o cara quiser subir aqui para tentar treinar, seu amigo vai estar aqui para pegar. Vocês conseguem duas kills, fica num 5x3 GG round e ganhe. Outra jogadinha legal que você pode tentar fazer na inferno é o pique do device no meio. Que é basicamente o quê? Você vem, dá um timing, pega a região do Xuxa aqui, vai abrindo, mirando aqui, tá vendo? E vai abrindo lá na região da caverna. Tá vendo que se você mirar em cima do banco, sua mira vai exatamente na caverna ali, ó. É uma forma de você dar o prefire, o device, geralmente abre assim. E você consegue ter um tempo de reação mais rápido, muitas vezes, do que o cara que está picando. Porque sua mira vai estar no lugar certo e você tem a pickers advantage também. Que é a vantagem de quem está aparecendo na tela em relação a quem está mirando. Com isso finalizado, vamos para Dust 2. Vamos que vamos de Dust 2 então, galera. E olha só, primeira coisa. Vem correndo aqui para o fundo, faca na mão. Já mostrei essa flash. Assim que você passar da porta e estiver chegando, puxa a flash, mira na porta, bate ela ali e passa com ela explodindo. Se você pedir para o seu time fazer bang por aqui e por aqui, é com certeza que esse CT vai estar passando super cego. E é uma kill muito fácil. Vamos para a região do meio agora então. E, mano, aqui é muito de boa. Você nasceu nessa região aqui, ó. O respawnzinho bonito para o meio. Você vem correndo, já joga uma smoke lá longe na porta para os caras não virem você passando. Duas flashes para essa jogada, tá, guys? Essa daqui lá no meio da porta. E ela vai estourar, vai impedir a visão do cara. Ó, essa flash aqui marca bem o alinhamento dela. Essa janela, mira aqui embaixo dessa janela aqui. Com o tempo você vai saber exatamente aonde mirar. Vem correndo. Passou dessa porta, jump through. E joga. Ela vai bater ali na janela, vai explodir e você já vem junto com ela para pegar o cara. Essa flash, ela cega demais, guys. Olha só. Ela cega o Alper aqui. Ela cega, lógico, junto todos esses caras dessa região. Ela cega o cara que pode estar, tipo, aqui, velho. Olha até onde essa flash pega. Ela é muito forte, tá bom? Continuando aqui na região do meio. O que você pode fazer? Não tem smoke, não tem flash, não tem nada. O que eu posso fazer? Mano, essa caixa aqui, ó. Vem em cima dela, sobe. Você pode jogar a WP, que aqui é super overpowered. Ou você pode pegar a sua casinha também e ficar aqui em cima. Esse pixel, a vantagem é sua. Você pode pegar um cara com baixo, um cara lá atrás, um cara passando. E, geralmente, não é um ângulo tão bom para prefire deles. Então, você consegue pegar muito bem eles nos erros de prefire. Aqui na região da B, e essa é uma região que eu sempre falo, velho. Não compensa tentar pegar first kill indo lá na frente. Uma boa maneira de tu pegar first kill na B é vindo de Alp aqui no fundo, ó. E já cravando lá atrás. Esperar um CT vir aqui, meio que perdido, e você pegar ele. Essa daqui é uma boa jogada. Agora, se você está de AK, o que você pode fazer? Você pode pegar sua AK, vir aqui, ó. Mira ali no cantinho, dá uma andadinha para frente e joga uma smoke. Essa smoke vai cair ali na frente. Na real, ela foi errada. Eu acho que é parado. Bate. Ela vai explodir. E aí, você vem atrás dela. Sobe aqui em cima dessa caixa que vai estar aqui no canto. É uma movimentação que você tem que treinar a fazer. E fica aqui em cima, tenta pegar uma first kill. Ou vem aqui para o canto esquerdo. Limita o bomb site, a sua visão, e limpa a região do altar, tá? Também é uma boa jogada. Essas daqui são as jogadas boas para você tentar pegar a first kill na B. Não dá para você fazer uma jogada mais explosiva, que nem na varanda ou no fundo. Mas, ainda assim, elas funcionam muito bem. Agora, vamos para o lado CT. E, guys, uma regra. O lado CT na Dust 2, ele é muito focado em timing nas suas jogadas. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui na região do meio, você tem que ter a noção de que, pô, os caras estão dando muita atenção no meio. Sim, não. O que acontece? Se você ver que, ah, eles não estão dando muita atenção no meio, você pode vir e tentar fazer um avanço escuro baixo aqui de início de round para pegar uma rotação escuro. Uma alternância dessa jogada. Fazer um smoke ali na frente e utilizar dela para passar. Você pode vir aqui e fazer esse smoke. Ah, Cake, vai ficar mais telegrafado que eu fiz isso? Vai. Mas, ainda assim, você pode fazer. Outra coisa também, que é basicamente a mesma coisa. Vem aqui na caixa gorda e fica aqui parado. Você pode utilizar esse smoke, pode não utilizar, depende da sua leitura. Vai vir um cara descendo de escuro baixo, você tá aqui e você pega ele. O problema depois é você lidar com os caras que vão querer treinar a sua kill no meio. E aí vai ser um pouco complicado. Você pode pedir para o cara do seu time fazer uma flash da varanda. Ou você mesmo pode fazer uma flash aqui e quem quer sair com ela. Enquanto ela explode, certo? Agora, aqui na região da B, essa região é complicada porque não é muito boa de você fazer avanço. Vai de novo, da leitura do jogo que você tem. Você fala, mano, os caras estão jogando um cara na beta do round. Ou eles estão fazendo meio A e não estão focando muito na B. Tá ficando um cara escuro baixo e tal. Você pode fazer um avanço por aqui. O que eu aconselho muito é você vir, limpar essa região aqui primeiro, certo? Depois fazer uma smoke no seu próprio pé e avançar com ela. Por quê? Porque às vezes o cara que ele escuta a smoke, ele fala, ah, tá, beleza, smoke, cara. Eu vou para outro lugar. Só que aí você já está aqui, ó. E aí conforme ele está indo de costa, você já pega ele aqui. Só não faz a cargada de atirar na plate que eu achei aqui, tá bom? Vamos para o fundo. E no fundo é a mesma coisa, guys. É timing, tá? Aqui é timing. A first kill do fundo é muito comum, né? Você vai vir aqui e vai trocar. Até falei da Molotov que você pode fazer lá dentro da casa. Expliquei isso em um vídeo anterior meu. E o que você pode fazer aqui é tentar dar trade com o terra avançando. Se não tiver ninguém avançando no fim das seus, você pode tentar vir aqui. Cuidado com o carro sempre lá atrás. E abrir para tentar pegar a first kill aqui. Limpa a região do boost. Limpa aqui atrás da caixa. E vai tentando avançar para pegar uma kill no meio. Se você perceber que eles não estão batendo fundo. Agora na varanda, a gente tem uma jogadinha muito legal que eu também mostrei em um vídeo atrás meu. Que é basicamente o que? Você vem aqui e esperar a smoke deles cair na caixa gorda. Essa smoke vai te proteger da região do meio. Você vem aqui e pode tentar pegar uma kill no início de round. Se eles smokearem caixa gorda, você encosta aqui no canto da parede e espera alguém aparecer na sua mira. O cara do escuro baixo não vai ter visão sua. Outra coisa que você pode fazer também é pedir um pet para o seu parceiro de time para subir aqui e olhar o escuro baixo. Opa, é que não tem ninguém aqui no server, né? Mas você consegue olhar o escuro baixo daqui de cima com um pezinho. É fácil de fazer. Você pode pedir no MM, na GC. É só falar para o cara, encosta no cantinho aqui e me dá um pé. Você sobe lá, GG. Dá para você tentar pegar uma first kill no cara saindo das escadas do escuro baixo aqui. Tá bom? E olha, eu acho que é só isso, guys. A gente passou aí por três mapas. Vocês viram que ficou grande o vídeo. Porque tem muita coisa para se falar. Por isso que eu dividi. Se eu fosse fazer de todos os mapas, ia dar, sei lá, uns 40 minutos, 30 minutos. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários ou qualquer dúvida que vocês tiverem também. Tá bom? Eu que vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu por acompanhar. Tamo junto. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.